Sabe que na internet tem muita coisa legal que a gente vê pra se divertir, mas tem alguns vídeos que a gente precisa ver. Sabe pra quê? Pra lembrar que o mundo não é só esse que a gente olha aqui no youtube, as coisas divertidas. Tem uma parte do mundo que tem gente que passa fome ainda, que vive na miséria, tem gente que não tem nem água potável pra poder beber. E tem uma ONG que cuida justamente de água potável, que fez um vídeo bastante interessante, que dura poucos minutos e você tem que ver, porque ele é um tapa na cara da sociedade ocidental. A gente fica no twitter, no facebook, às vezes reclamando de coisas menores, assim, ai nossa, eu odeio quando o fio do meu carregador é longe da tomada e não chega na minha cama. Ai que raiva eu tenho quando acaba a bateria do meu smartphone. E a gente pensa que a vida se resume a só isso. Então tem um vídeo que ele é em inglês, ele tá legendado e são crianças e pessoas do Haiti que passaram por uma enorme devastação que a gente acompanhou recentemente. Então tem essas crianças e esses haitianos lendo tweets de pessoas reclamando de coisas totalmente superfluas, enquanto eles não tem nem água pra beber. então eu encurtei pelo bit.ly, bit.ly barra problemas menores. Vai lá, assiste, compartilha esse vídeo, ele realmente faz a gente parar por um minuto e refletir, que a gente às vezes reclama de boca cheia e de barriga cheia quando tem gente que tá com a barriga vazia.